Yeah, guys! Véi, eu encontrei uma série muito estranha. Lex, vocês não estão ligados na demência que é kakafukaká. Essa porra japonesa parece até um trava-língua, mas na verdade é um trava-cérebro. Oh, shit! Hoje vocês vão sofrer vendo o resumão de kakafukaká. Ou melhor, pensão para fudidos. Então assistam por sua conta e risco. Também aproveite para se inscrever, pois somente assim você recebe opiniões diferenciadas pela perspectiva de um ló. Beleza, beleza. Sem enrolação. Começamos com um casal de atendentes numa loja jogando papo fora. A garota aí é a terada. Mas vamos chamar ela só de sonsa para facilitar a nossa vida? Ela está na flor da idade, 24 anos e pá. Ela é uma fudida, trabalha nessa lojinha qualquer. Até aqui ela só se fudeu na vida, sem estudo, sem dinheiro, até parece brasileira. A mina é tão fudida que quando chega em casa, dá de cara com o namorado dela com outra. Bem, esse namorado era bem zoado. Mas né, era o que ela tinha. Vocês devem estar pensando que sei lá, ela deu um xilique, o esbofeteou e que depois o expulsou de casa, né? Errado, bros. Não se esqueçam, ela é sonsa. Em vez de mandar o filho da puta para o escambau, ela deixa ele ficar na casa e é ela que sai de lá? Ah, velho, a sonsa teve de pedir abrigo para as amigas. Enquanto isso, o arrombado está lá no apê de boa. Apesar da burrice, a sonsa se deu bem porque uma das amigas dela arranja uma vaga para ela em uma casa top. Bem melhor que aquela pindaíba que ela morava. Só que a sonsa vai ter que dividir essa casa com umas pessoas que já moram lá. De boa, né pai? Morar numa mansão e conviver com uns desconhecidos aleatórios é troco de bala para a sonsa. Logo quando ela vai entrando já é apresentado a um deles, um tal de Tomoya. E plot twist! Ela já conhecia ele da escola. Uau! E tem segredinho aqui. O Tomoya foi namoradinho da sonsa na escola, o primeiro a desvinjar ela. Pera aí. Existe essa palavra, desvinjar? A sonsa fica tipo, véi, não quero mais morar nessa casa não, tio. Porque agora, diferente da escola, a sonsa é uma fracassada. Ela não quer conviver com o ex-boy dela. Mas ela não tem opção. É isso? Uau! Uau! O Tomoya já está pouco se lixando para a sonsa ali no canto. Ele é o sad boy. Quieto com o cara de que vai assassinar alguém. Beleza. Agora que a bizarrice começa. O cara foi mostrar a casa para ela e pá. Por algum motivo que só Deus sabe, a sonsa vai pegar algo no armário alto. E isso que acontece. Irmão, isso não existe. O cara chegou e plau. Sarrou a mina por mais de 30 segundos. Amou a barraca e tudo. A sonsa ficou como? Demorou um tempão para sair de perto do cara. Irmão, o cara com pinta de psicopata está te sarrando. Você não vai demorar um tempão para se afastar, não. O mais bizarro dessa cena são os efeitos sonoros, se liga. Um para ele armar a barraca. E essa marchinha de guerra do nada, velho? Aqui começa a imoralidade. A sonsa diz com a maior tranquilidade. Tem algo no meu bumbum. Ah! É lógico, tem um cara te sarrando, porra. Quando a mina finalmente se toca na maior cara de pau. O Tomoya pede para ir falar com ela no quarto. Mano, que merda esse cara de pau está falando. Até a sonsa reagiu. Isso é louco, velho. O cara te sarra, pede para ir para o seu quarto. E o que ela faz? Diz que vai amaldiçoar ele. Mano, isso não faz sentido. Na vida real, Tomoya está em cana. Assédio ou sei lá, mas ele ia para a cadeia. What the fuck? Relaxa. Eu estou zen. Vamos continuar de boas. Agora a mina está relaxando. Ela começa a comparar sua vida de merda com a de suas amigas bem sucedidas. E adivinha? Ela está pensando que o Tomoya acha ela uma safada. Irmão, o cara te sarrou. Não tem nem 10 minutos. Quem é o safado nessa merda? Beleza, né? Agora já está de noite. E o Tomoya foi embora para a night. Todo dia o cara chega bêbado. Fedendo a pinga em mulher. Tomoya é a vida louca. Farreia toda noite. Em uma dessas manhãs, a sonsa vai reclamar com ele. E o cara, na maior malevolência, agarra ela e começa a sarrá-la. Mano, e a porra da marchinha toca de novo. Dessa vez, a sonsa já manda um chega para lá nele. Aí, do nada, o cara manda essa. Ele só fica duro com ela. Mano, do nada ele volta a agarrar ela e fica fungando o pescoço dela. Que caô é esse? Isso é muito estranho, bro. Essa safadeza não existe. O cara, do nada, pede para ela ajudar ele com esse problema. Head alert das bravas. Pô, aí a mina ficou confusa. Foi pedir conselho para a amiga aqui. E, na maior demência, ela diz para a outra aceitar ajudar ele. Se brigar mal, amiga. Ele só te sarrou nada demais disso. Ha, 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 ha. Por algum complexo. A Terada se acha uma inútil e, vral, ela aceitou. Véi, ela aceitou ser assediada. Muito estranho. Enquanto eles estão ali agarradinhas, do nada, brota um outro cara que mora lá. Até a ma... Tomou. O que será que vai acontecer com a sonsa e o assediador? Veremos no próximo episódio de Pensão para Fudidos. Se você quer que eu continue essa história aqui no canal, diz aí nos comentários. Até breve, fanfarrões. Nham.